Saúde à mesa. Oferecimento Espaço Natural, onde o açaí é do seu jeito. Mais uma vez, bem-vinda, doutora. Obrigada, sempre é um prazer estar aqui. E pro cabelo não cair, o que que a gente tem? Pois é, olha só. Faltou só o sal aqui, senão o cabelo cai, querido. O ovo cozido sem sal, rá, meu amor. Vem o cabelo que fica na cabeça, né? O cabelo, ele é essencialmente constituído por proteína. Então a gente tem que ver a quantidade de proteína. Onde é que a gente encontra a proteína? Na clara do ovo, nas carnes, nos peixes. Então a gente tem que fazer essa manutenção com a nossa proteína, tá certo? Então, se eu ingiro a quantidade inadequada de proteína, eu posso ter uma queda de cabelo. Além da queda de cabelo, a gente tem outros problemas. Por exemplo, cabelo opaco, cabelo quebradiço, né? Cabelo que não tem brilho. Isso também é resultado da má alimentação. Por exemplo, a falta de cedo. A unha também, né? A unha, exatamente, a unha queratina também é proteína. Então a falta de proteína e de vitaminas, ela contribui pra você não ter, por exemplo, você vai ter uma unha fraca quando você não ingere, por exemplo, ácido fólico, ferro. O ferro, ele tem uma importância na beleza da unha e do cabelo, porque é ele que vai fazer com que a irrigação sanguínea, onde passam todos os nutrientes, estejam no couro cabeludo. E doutora, é verdade que quando faltam esses nutrientes pro corpo, a primeira coisa que o corpo pensa é em dispensar o cabelo, porque é o que menos importa. Exatamente, ele tem uma importância menor. Então, vamos dizer, desviado... Ah, tá faltando vitamina, então eu vou dispensar o cabelo. Exatamente. E uma coisa interessante que a gente já falou aqui, quando você vai fazer um procedimento, uma cirurgia ou após um parto, as pessoas falam assim, não come ovo porque é remoso. E assim, a gente tem queda de cabelo após um procedimento, e é justamente por falta, porque quando a gente faz um procedimento, a gente tem a cicatrização. E a cicatrização, ela exige nutrientes especiais, principalmente a proteína. Depois da cesárea, perde cabelo, mas é por falta disso? Isso, é por falta desses nutrientes que foram desviados pra fazer a cicatrização. Inclusive, doutora, eu não tive queda de cabelo após o parto, eu não sei se é porque eu tava fazendo suplementação. Eu até falei uma vez, né? Eu acho que foi porque eu sempre fiz a suplementação de vitamina antes de engravidar, quando eu fiz o preparo, e engravidando, né? E durante a gravidez e também depois eu fiz o suplemento. Então, é interessante que antes ou depois você faça a suplementação, você intensifique alimentos como ovos, como frutas e verduras, que vai te dar isso. Nós temos a vitamina B7, que é uma vitamina que tá na gema do ovo, que é muito importante nos peixes também. Os alimentos amarelos, alaranjados, a cenoura, o melão, eles também têm beta-caroteno. E o beta-caroteno, ele também controla a oleosidade do cabelo. Quando a gente tem uma oleosidade a mais, você também faz com que haja uma queda de cabelo acentuada. E a gente, a vitamina B7, que tá no ovo, ela também é importante pra não ter cabelos brancos. Olha que legal! Que legal, né? Que legal! Então, por exemplo, as vitaminas... Então, é ovo pra ficar cabelo... Ovo, ovo na clara, por exemplo, rico em proteína. Ovo na gema, rico em biotina, que é a vitamina B7. O ovo saiu de vilão pra mocinho, né? Pra mocinho, e olha que mocinho, né? Olha como é que muda, né? E as frutas e os vegetais, eles acabam contribuindo pra isso. Os cereais também, que é rico em zinco. E o zinco, ele faz a multiplicação celular. Então, ele faz com que o seu cabelo cresça novamente, quando você tem uma queda de cabelo acentuada. Tá certo, doutora. Legal, né? Tem beijinho hoje? Hoje tem beijinho. Encontrei a dona Vanda, linda, maravilhosa, com a filha dela e disse que não perde um programa da gente. Então, um beijinho cheio de proteína, dona Vanda. Beijo, exatamente, dona Vanda. Tchau, até a próxima quarta. Obrigada, doutora. Bom, gente, olha só, vou falar agora do espaço natural, que trouxe uma novidade deliciosa. A cada 500 gramas de açaí, você ganha um selo, juntando 10 selos, você ganha um açaí de 500 gramas e tem promoção toda quarta. Na compra de um tap wrap, você ganha o suco de laranja. Então, aproveita que é hoje, viu? Obrigada, doutora. Até o próximo. Eu que agradeço. Saúde, amei. Saúde à Mesa Oferecimento Espaço Natural Onde o açaí é do seu jeito